Dia das Crianças tá chegando e a Promac tem muita coisa pra criançada, pra criançada estudar, pra criançada cuidar do materialzinho, ficar feliz. Olha quanta coisa linda, gente. Eu tô boba, eu quero levar tudo. Promac, cheia de novidades pra vocês aqui, ó, galerinha. Caneta da atriz de 10 cores. Na minha época eram 4 cores, agora já estamos 10. Na nossa época, né, minha garota? Coleção linda do Stitch, da Marie. E Minnie também, olha, gente. Olha, gente, quanta variedade. Pros meninos tem também, ó, Hot Wheels. Tem, olha, esse é apontador, gente, que coisa mais linda. Exatamente. Olha que lindo. Olha que show, gente. O que que é isso? Vocês só encontram aqui na Promac. É ponta de lápis colocar na ponta? É, também, borrachinha. Olha que coisinha mais mimosa, gente. Dá pra montar os kits, né, Débora? Também. Volta as aulas chegando, manda a sua lista pra cá, pra Promac. Legal. Manda no nosso WhatsApp. Ó, além dos materiais, aqui você encontra as massinhas de modelagem. Gibis, livrinhos, pra colorir. Legal. Agora, deixa eu mostrar pra você um negócio que eu fico encantada, que é essa coleção de lápis de cor. Sim. Gente, quanta... Tem bastante variedade, gente. A quantidade que vem nessa caixa, por exemplo. Exatamente, Regiane. Maravilhoso, adorei. Gostou? Ó, então vem, aproveita. Faz esse mimo pro teu filho, pra tua filha, pra incentivar aí a estudar e deixar tudo organizado. Vamos passar o endereço? Vamos. Bora lá. Promac, Avenida Pasco Ardito 297. E o WhatsApp tá aí na sua telinha. Aproveita. 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 Obrigado.